Ai, minha filha é tão bonitinha. Minha primeira bebê ribone. Uau! Uma doceria! Legal! Você aceita algum doce, moça? Uma pipoca, algum sorvete? Aceito! Nossa, todos parecem muito gostosos. Quer uma pipoquinha? Não, acho que eu prefiro um sorvete. O que foi, filhinho? O que você quer? Moça, eu acho que ela está com fome. Ela pode comer um docinho? Não, ela é muito pequenininha. Você tem uma água quente para eu fazer uma mamãe para ela? Não, moça, eu só tenho doce. Vai sair uma cafetera e é muito boa ali na esquina. Ai, que legal, vou lá. Toma, moça, obrigado pelo sorvete. De nada. Calma, 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 calma. Ai, deixa eu chamar o Uber aqui. Oi, moça, você quer a Manu? Sim, sou. Obrigada, moça. De nada. Pois não, moça. É que eu preciso de água quente para fazer uma mamãe para a minha filha. Nossa, que linda. Qual é o nome dela? Kiki. Já viu você fazer água? Você quer um café também? Claro que quero. Olha a sua água, moça. Agora eu vou fazer o seu café. Obrigada. Muito obrigado, senhora. Aceita o docinho também? Claro, moça. Toma aqui o seu docinho. Muito obrigado, moça. Pronto, filha. Pronto. Olha o seu mamá. Oi, Manu. Oi, Pepe. Quanto tempo. Pois é, muito tempo. Quer tomar um café comigo? É claro. É claro. Gente, essa foi a nossa historinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Foi muito legal. Vocês gostaram do meu carrinho gira-gira? E da minha banaca reborn? E do nosso kit de doce? E da nossa cafeteria? É tudo da Fênix Brinquedo. É muito legal. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.